Fala galera, beleza? Elessar na área com mais um vídeo aqui para o canal galera E vamos aqui continuar com a saga de Detroit Become Human O jogo está ficando bem interessante agora né galera O negócio agora está ficando muito bom E a gente tinha parado aqui, o Marcos tinha acabado de acordar aqui no meio do lixão E vamos continuar aqui exatamente onde a gente parou Vamos lá Vamos andar aqui e procurar peças novas para estar repondo as que foram quebradas aqui Está bem ruim A perninha, vamos analisar, ver se a perna está boa Tá, tá boa Ou é do modelo Tirar essa Continuando 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 E várias peças para trocar galera Deixa eu ver essa perna aqui, deixa eu ver se ela está boa Isso aqui não é uma bosta Não está boa não Para fora Para fora Vamos escolher essa aqui, vamos ver O Pativa funcionando, beleza? Já vamos ficar de pé Beleza, já vamos ficar de pé Beleza, consegui ficar de pé O sistema aqui ainda está ruim Gente, olha isso Bem legal, tipo um ferro velho mesmo que sucata Tem lugar onde podemos servir Tem lugar onde podemos servir Haji Jericho Haji Jericho Haji Jericho Vamos passar aqui um monte de mão Olha Para onde é que você vai? Para onde é que você vai? Olha só mano, tem vários aqui Não é compatível Não é compatível Então é portavão 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 Tem lugar onde é que você vai Não é para onde é que você vai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já consigo ver as coisas perfeitamente. Agora já consigo ver o que eu preciso procurá-la. Compatível. Compatível com processador de áudio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora voltamos a escutar direito. Vamos lá. 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 Esse lugar aqui, gente, é um programa que fica dentro da CyberLife. É um programa que a CyberLife, a empresa que criou os androids, criou para os androids estarem sendo aconselhados, conversarem e tal com o programador. Então eles entram aqui para pegarem conselhos e tal. Vamos prestar atenção, muita atenção durante o jogo todo, esse cenário aqui. Quando o androids está de boa, quando ele ainda está dentro da programação, o cenário é muito bonito. Vamos falar com a Amanda. Infelizmente, seu antecessor foi destruído. Ele sabia que divergentes são imprevisíveis, mas não tomou cuidado. Espero que você não repita o mesmo erro. Não é a intenção. Quando um Connor é destruído, sua memória é transferida para o próximo. Mas alguns dados se perdem nesse processo. Evite ser destruído. Será melhor para você e para a investigação. Eu entendo. O interrogatório pareceu desafiador. O que você achou daquele divergente? Uma possibilação. Ele simulou emoções humanas, medo em particular, de maneira muito convincente. Parecia completamente tomado por elas e agia irracionalmente. Esse tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Eu acho que ele é irritável e com baixa sociabilidade. Mas eu também acho que ele era um bom detetive. Ele é intrigante mesmo. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Vou me adaptar à sua personalidade. É mais interessante para a investigação eu evitar conflitos e tentar me adaptar à sua psicologia. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem estáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a Cyber Life conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Quero que retome a investigação de onde o último Conor parou e ponha um fim nisso. Rápido, Conor. Não há muito tempo. Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Sim. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. Vamos lá, né? Vamos aguardar na mesa dele. Saber qual que é a mesa do Tenente Anderson. Tenente Anderson. Policial Miller. Ele não tem nome. Achei. Achei a mesa do Anderson. Desculpa. Desculpa. Você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado. Olha a olhada aqui na mesa, né? Do Tenente. Ver as coisas que ele gosta de ouvir, ó. Viii. Vamos lá. Black Death. Café frio, vestígios de cafeína. Plantinha morta. Bordo japonês, asiático. Shishigashira Shoshin. Shishigashira Shoshin. Donuts, né? Todo policial tem que ter. Eslogan anti-androids. Use a cabeça, não o androide. Boné de basquete do Detroit. Fósforos. Pelos de cachorro. Força-tarefa Rubrit. Equipe multidepartamental responsável pelo desmanche da rede de Rubrit em 2028. Legal, vários atores ali, ó. Tenente Anderson. É o que deve estar mais à frente ali, né, galera? Novo ainda. Beleza, analisei bastante coisa. O que mais? Aí, né? Olá, tenente. Meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Deus, você levou um tiro na cabeça ontem à noite. Meu predecessor, infelizmente, foi destruído. Mas a CyberLife transferiu suas memórias e me enviou no lugar. Esse acidente não deve afetar a investigação. Ah, meu Jesus. Hank, já na minha sala. Mais alguma coisa pra vir aqui? Vamos ver. Acho que eu já analisei, né? Tá tudo analisado. Acho que eu posso ver aqui. Uma revista aqui. Amorre pintor famoso. Essas aqui são as revistas, tá, galera? Aquelas revistas que eu falei pra vocês. É isso aí. É muita coisa. Muita coisa pra fazer aqui, não. A CyberLife mandou esse androide para ajudar na investigação. É um protótipo de última geração. Será seu parceiro, no caso. Nem fudendo, não quero um parceiro. E muito menos esse cuzão de plástico. Hank, você tá começando a me irritar de verdade. Você é um tenente da polícia. Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande. Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, né? Tá, tá. Vou fingir que eu não ouvi isso. Pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar. Porque já tá parecendo a porra de um livro. Essa conversa acaba aqui. Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras? Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar. Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. O capitão não tá nem aí pra ir. Eu tenho a impressão que minha presença deixa você um tanto incomodado, tenente. Gostaria que soubesse que lamento muito por isso. Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Agora que somos parceiros, seria ótimo nos conhecermos melhor. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém tá usando. Vamos usar ela então, né galera? Ah, vamos lá. Vamos falar de cão. Legal. Não. Música? Sim, eu não sou de escutar música desse jeito, mas eu gostaria. Várias pessoas não gostam de ter androides por aí. Eu me pergunto, tem alguma razão em particular para me detestar? Aham, tem uma. Ele achou que ele ia falar. Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal está na sua mesa. Divirta-se. Vamos acessar o terminal então, né galera? Olha os divergentes aqui. Vamos analisar tudo, né? Mais fácil. Duzentos e quarenta e três casos. O primeiro tem nove meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX-400 foi avistado atacando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Um AX-400. Um AX-400. Um AX-400 é o modelo da Kara. Um AX-400. Eu sei que não pediu por essa investigação, Tenente. Mas eu sei que você é profissional… Por que você não vai se foder? Ou a merda vai foder? Tenente, desculpe atrapalhar o senhor Eu tenho informações sobre o AX-400 que atacou a vítima ontem à noite Foi avistado no distrito de Ravendale Já vou Deu certo muito a abordagem aqui do robozinho não Ficou meio puta aqui o Tenente Mas isso aí, bora lá, continuar 6 de novembro de 2038 Tchau Desculpa, eu não queria te acordar Então não foi um pesadelo Não Não, não foi um pesadelo Deve estar faminta Que tal tomar um banho e depois procuramos alguma coisa pra comer O que acha? Ok Prepara o seu banho Preparar o banho da menina Não, 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 não Ó, cortou o cabelinho Vai ficar branco Deixar loiro né galera, ficou mais bonitinho Primeiro sinal aqui dos divergentes Remover isso aqui Fica mais bonita assim Parece muito mais humana assim Seu banho tá pronto Minhas notícias Olha que mentira gente Pode nos contar o que houve Eu tava jantando Só cuidando da minha vida E a coisa se jogou em mim Até me defendi dela Mas a coisa surtou, achei que você me matou Então eu lutei Mas ela fugiu de casa Obrigado Todd Notícias ruins Para todos os donos de androides A polícia já está procurando A androide Esperamos que encontrem logo É mentira Tá mentindo Foi ele que tentou nos atacar O que vamos fazer Não temos onde ir E a polícia está procurando por nós Não dá pra ficar Estamos sem dinheiro Tem outros familiares? Alguém que nos ajude? Não Tinha só o meu pai Aquele androide de ontem Me deu um endereço Ele disse Que podiam nos ajudar lá Vale a pena tentar Bora tentar, né? Não dá pra mudar o passado, Alice Mas dá pra escolher o futuro Vamos sair dessa E logo tudo isso ficará apenas na memória Termina de se arrumar Vou procurar alguma coisa pra você comer E podemos ir Ó A coisa já está aqui, hein? O Conor Tenente Anderson Polícia de Detroit Procuramos por uma androide Que roubou a loja no fim da rua ontem à noite Viu alguma coisa? Uma androide? Não Não aceito androides aqui Você já viu alguém parecido com ela? Porra Sabia que tinha um problema com ela Ela veio ontem à noite Eu estava vestida normal Sabe? Não tinha como eu saber o que era Ainda está aqui? É provável Quarto 28 Isso aí, vale Vamos lá Você no carro Tá fora de questão Eu vou lá com você Escuta, eu já cansei de você retrucando Você é máquina Então cala a boca e faz o que eu digo Eu só quero cumprir minha missão Sinto muito se isso chateia você Quer ver como acaba a missão? Só para de encher a porra do saco E assim Eu sou a igual Vamos lá. Já era. Já era. Já era. Isso aí, vamos lá. Está dando certo. Eles não podem me pegar. Aí, consegui chegar. Consegui fugir aqui com ela, gente. Está tudo bem? Me? Tchau, tchau. Bem legal. Tchau, tchau. Tchau. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais aí, para os seus amiguinhos começarem a seguir aí também. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis.